Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que a presença do lobo ibérico nesta área protegida é uma das mais representativas em Portugal? O lobo ibérico é uma espécie de lobos que só existe na Península Ibérica e que está em perigo de extensão. Em Portugal, estima-se que o número de lobos varia entre os 200 e os 400 indivíduos. A principal ameaça para os lobos é o homem. A ausência de presas selvagens e a quantidade de estradas e acessos construídos um pouco por todo o território impede que os lobos se desloquem livremente. E tu, já viste algum lobo?